Estão vendo as portas brancas dos armários? No decorrer do vídeo eu vou contar para vocês o que eu aprontei e o que aconteceu. Mas fica aqui comigo, eu sou Rosana, você está no mais 60 e hoje eu vou responder a centenas, centenas de pessoas que me perguntam como que eu consegui juntar dinheiro para comprar esse apartamento, para dar a diferença. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas das minhas economias que impactaram bastante ao longo desses 11 anos nessa busca de pouquinho em pouquinho até eu chegar no montante para eu mudar de apartamento. Vem comigo! Eu particularmente eu desconheço um estilo de vida que faz as pessoas prosperarem, realizar os seus sonhos, os seus objetivos igual ao minimalismo. Eu desconheço. Se você conhecer algum estilo de vida que faz você prosperar, me conte aqui nos comentários, porque eu desconheço. Há 11 anos que eu pratico minimalismo não radical, não minimalismo raiz, o minimalismo consciente, compras conscientes. E falando em compras conscientes, eu já fui sim aquelas pessoas que freneticamente saíam nas lojas, saíam nas lojas nessa época do ano para fazer compras para a família, para amigos, para amigos, para amigos secreto, para milhares de pessoas, milhares, eu exagero, né? Mas para dezenas de pessoas. Fora a roupinha que tinha que ter roupa nova no Natal, no ano novo, eu já fui dessas. E há 11 anos atrás, eu decidi mudar totalmente meu estilo de vida. E foi com isso que eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos, é onde eu estou pisando. E nesse Natal, foi mais minimalista, será mais minimalista do que os anteriores. Porque, como eu não estou bem, eu já vou contar para vocês o que aconteceu. Minha filha falou, ah, mãe, já que você não está bem, então vamos fazer um churrasco aí no seu prédio mesmo. Então, nós vamos fazer só um churrasco, dispensamos o amigo secreto e só comprei para os meus netos esse ano presente. Para o meu neto maior eu dei dinheiro e para o menor, que vai nascer o menor, como se ele tivesse já nascido. Vai nascer em março, o Pedro. Eu vou mostrar o que eu comprei para vocês. Eu gosto de coisas de qualidade e durabilidade. E eu achei, na outra gravidez da minha filha, eu não comprei. Eu achei linda demais. É uma almofada de amamentação. Olha, inclusive ela tem aqui um zíper que é para você tirar a capinha, lavar, porque com certeza o bebê vai regogitar, vai vomitar, vai golfar. Então, é da Lúcia Helena. Vou colocar até no link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Então, minha filha, espero que vai gostar bastante e usar muito isso. Muito. Tipo, mais de um ano ela vai usar. E comprei também. É de qualidade, porém, eu não vou indicar o nome da loja. Sabe por quê? Quando eu descobri que minha filha estava grávida, eu já fui lá nesse site, que é bem famoso, e comprei. Isso foi em setembro. Foi chegar esta semana de dezembro. Eu fiquei brigando todo esse tempo com o site, porque no máximo uma semana chega, né? Mas três meses para chegar uma roupinha de saída de maternidade, eu achei um absurdo. Por isso que eu não vou nem comentar o nome. Olha que graça. Olha a graça. É um macacão com um pezinho. Ele é grudadinho assim, vem com a camisinha por baixo, olha que coisinha mais linda. Ai, meu neto aqui dentro, não vejo a hora. E vem também a mantinha. E esse será o nosso Natal, que na verdade nós vamos homenagear o menino Jesus. E não sair freneticamente as compras e gastar o que não pode. E com essa economia que você faz com as compras de Natal, fazer um Natal mais focado realmente na ceia, na troca de experiências com família, você começa o ano de 2024 sossegada financeiramente. Aí já chega o teu IPTU, você já paga anual e fica sossegada. Eu sempre paguei IPTU anual. Porque aí você fica sossegada, você não precisa ficar pagando o ano todo. Carro, eu não tenho e vou falar mais adiante sobre isso. Mas o que eu quero falar, eu estou aqui no meu banheiro e o Tobinho já está todo louco, porque eu fechei a porta, eu nunca, nunca imaginei que eu fosse fazer esse tipo de economia pelo tamanho da minha vaidade. Mas em 2018, no processo do minimalismo, eu decidi não mais comprar o pacote da cabeleireira, que era luzes a cada três meses. Eu ia retocar. Eu gastava tanto, por quê? Quando você faz luzes, quem faz sabe que eu estou falando, né? O cabelo da gente resseca tanto que você tem que viver fazendo hidratação, viver mesmo que você faz caseira, nunca fica igual. E eu decidi parar de fazer luzes e gerou uma economia anual de cair o queixo. Aí eu resolvi, nessa época, ter um estilo de corte de cabelo mais assim, que não dá muito trabalho. Eu mesmo pinto, eu mesmo faço minhas unhas, só o pé que eu faço na cabeleireira. Eu vou até mostrar para vocês esse meu último corte que eu fui, que eu vou a cada três meses, dois meses e meio cortar. E é o custo que eu tenho no ano. Essa economia fez com que esse pouquinho, cada três meses que eu não fizesse luz, eu investia. Aí quando você chega no final do ano, se você é uma pessoa organizada, que você anota tudo, que você compra e o que você não compra, porque a gente também tem que aprender a anotar o que você não comprou. Quando você vai no shopping, por exemplo, e você vê uma bolsa maravilhosa, não, não, não vou comprar, não vou comprar. Volta para casa, passa 15 dias e você não comprou. Você também tem que anotar, porque isso é um estímulo. Você põe no teu caderninho de custo mensal o que comprou e o que deixou de comprar. Essa é uma boa dica para você, se você não está acostumada a economizar mensalmente. Então eu diria que as luzes para mim foi uma libertação. Eu mesmo tinjo a cada 30 dias, às vezes até 40 dias. Vocês acham que ele está com a raiz grande? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ficar indignadas. Vou mostrar. Olha, olha, olha como está essa raiz. Mas com o cabelinho assim, disfarça bem e ninguém vê cabelo branco. Vou contar o que aconteceu. Vocês sabem, quem é antigo aqui do canal, que sabe que eu amo, amo tudo que é com tinta. Pinta quadro, pinta sala, pinta o quarto, pinta um móvel. Eu amo. E quando eu mudei para esse apartamento, eu contratei um pintor, mas ele me deu furo. Então eu mesma, eu mesma, retoquei o quarto, a sala, o escritório, menos o quarto do meu filho. Eu mesma fiz isso. E deu tudo certo, tudo ok. Inclusive fiz, mostrei o vídeo para vocês, toda essa parede que eu fiz esponjada. Tudo tranquilo. No último vídeo, eu postei para vocês a minha insatisfação desse armário aqui, que era uma madeira amarelada, né? Eu falei, não combina muito com essa cabeceira da cama. Eu vou colocar aqui o quarto. Pois bem, chamei o marceneiro e perguntei para ele a possibilidade de estar trocando as portas. O que o marceneiro me falou? Que essa madeira, desses armários aqui, que ele faz um L aqui no meu quarto, são muito boas. Que eu ia apenas trocar figurinha ou então abaixar o nível da madeira. Se eu colocasse um MDF, porque essa madeira é ótima. Ele falou, dona Rosana, eu recomendo a senhora pintar. Como essas economias de pintura de casa, pintura de imóvel, sempre geraram uma economia significativa durante o ano, eu falei, eu não vou pagar ninguém para pintar as portas, eu mesmo vou. Desci aqui, porque aqui é tudo a pé, né? Vocês sabem. Desci aqui, fui na loja de tinta, comprei uma tinta para madeira, assim, assim, assim. E comecei segunda-feira passada. Mas eu comecei numa empolgação, num estímulo. E desce, sobe, pega escadinha. Fui três dias assim, na maior empolgação. Essa parte aqui estava ficando tão linda que eu me empolguei mais ainda. Isso foi segunda, terça e quarta. Quando foi na quinta-feira, eu não consegui pôr o pé no chão. Doí aqui as minhas costas, mal eu... Sabe quando você precisa virar na cama, sentar, para depois tentar pôr o pé no chão? Uma dor, uma dor, mas uma dor insuportável. Eu só tinha um remédio de dor aqui. Tomei um remédio de dor e falei para o meu filho, eu vou para o pronto-socorro. Não, eu te levo, eu te levo, mas ele trabalhando, não queria atrapalhar. Eu vou, eu não sei como eu consegui chegar no pronto-socorro. Muita dor, muita dor, muita dor. Ele diagnosticou inflamação no nervo ciático. Aí me pediu o gás passando. Aqui é uma rua sossegada que você ouve tudo. E aí me pediu tomografia da coluna cervical, tomografia, blá, 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 blá. E falou, vai para um especialista. Só que os convênios não eram assim, né? Você não consegue durante a semana um especialista ou neurologista, ele indicou, ou o ortopedista. Não consegui, só para janeiro. Aí, tomei, voltei, tomei aqueles remédios. E na sexta-feira de madrugada, porque não tinha vaga para fazer tomografia, três e meia da manhã, três horas da manhã. Na verdade, a gente tinha que chegar três e meia no hospital. Fui fazer todas as tomografias. Realmente, a idade, a gente vai, os ossos vão ficando ruins. E realmente constatou essa inflamação no nervo ciático. Parei, paralisei tudo e não vou conseguir terminar. Vou até subir aqui, para vocês verem. Só a parte que está faltando é muito pouquinho. Ó, só está faltando essa faixa daqui e essa faixa daqui do lado. Está praticamente pronto. Mas isso me impossibilitou de eu postar vídeo, ter a minha rotina normal. Mas, ó, cá entre nós. Eu realmente sei o que aconteceu. No outro apartamento, eu estava vindo num ritmo de muita musculação. Muita musculação. Muita musculação e caminhada. Musculação, caminhada e natação também. Quando eu mudei para cá, eu priorizei conhecer o barco, andar, andar devagarinho. E não priorizei a musculação. Olha como é necessário, na nossa idade, a musculação. Vez ou outra, nesses quase três meses, eu fui na academia. Eu acho que eu fui umas cinco, seis vezes na academia do prédio aqui, para fazer uma musculação. Que eu aprendi tudo lá atrás com o personal, lembra? O ano passado. E eu acho que esse período de mais de três, quatro meses que eu fiquei sem fazer musculação, que ocasionou isso. Eu tenho quase que certeza. Então, olha a importância da gente fazer musculação. Mas, nos fringir dos ovos, valeu super a pena. É que a gente tem que estar todo... Eu estava totalmente saudável quando eu pintei o apartamento. Então, eu falei, imagina umas portinhas aí de armário. Eu vou tirar de letra. Mas não é bem assim. Esse tipo de economia, eu tendo saúde, eu vou continuar fazendo até Deus quiser. Porque é uma economia grande durante o ano. Pintura de apartamento, pintura de imóvel. Esse tipo de coisa, a gente só percebe que é caro quando você vai contratar. Então, foi isso que aconteceu comigo e eu fiquei esses dias sem postar. E agora, por recomendação médica, estou fazendo natação e alongamento na piscina. Todos os dias, até janeiro, a consulta com o especialista. Vocês já viram alguém fazer economia e, ao mesmo tempo, gerar uma renda extra? É isso mesmo! Com muito orgulho, eu vou falar pra vocês essa economia que virou, pra mim, o carro-chefe. Deu uma virada. Consegui ganhar, além de economizar, consegui ganhar muito dinheiro com isso. Porque isso que é importante, né? Não só as coisas que a gente deixa de comprar ao longo do minimalismo. É importante também a gente mencionar as coisas que a gente consegue multiplicar pra ter mais investimentos. E eu acho que quem é antigo aqui do canal sabe, né? Deixa eu mostrar pra vocês que é a minha saída de praia. Eu estou fazendo uma nova saída de praia. Eu vendi há pouco tempo pra uma vizinha lá no outro condomínio, ela falava que essa saída de praia chama esconde-mostra, porque são pontinhos abertos e alguns fechados, né? Essa economia eu comecei a fazer quando eu me toquei, que eu estava gastando muitos acessórios pra praia. Eu comprava maiô junto com a saída de praia. Eu comprava biquíni junto com um camisão. Sabe aquela coisa de conjuntinho? Até que eu decidi eu mesmo... Ô, Tobinho, ó! Até que eu decidi eu mesmo fazer as minhas saídas de praia. Então, é uma saída de praia que gerou pra mim muito, muito dinheiro, porque cada saída de praia que eu fiz ao longo desses anos, eu fui guardando. Eu fui guardando. Então, vocês estão percebendo ao longo desse vídeo essas economiazinhas que muitas vezes a gente nem se toca, né? Que nem agora, nessa época que a gente vai muito pra praia, né? Será que a gente vai querer ir com o maiô do ano passado, do ano retrasado, de 5 anos atrás? Provavelmente não. Eu não ligo. Eu tenho um maiô que eu uso mais de 6 anos. É esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu uso ele mais de 6 anos. A única coisa que eu tenho que comprar é a camiseta UV, que eu sempre uso quando eu saio da piscina e muitas vezes na piscina mesmo. Esse dia eu não fiz, porque aqui tava 34 graus. Eu não tava conseguindo ficar com aquela camiseta fazendo exercício na piscina. Então, vê aí, perceba aí, descubra aí se você tem algum talento que você pode economizar e ainda gerar uma renda extra. E o último, que não podia deixar de ser, que era o que mais eu gastava na minha época que eu era maximalista, foi o carro. É inegável, inegável. Agora, por isso que eu comprei também, também esse apartamento. Num local onde eu posso fazer tudo a pé e não depender mais do carro do meu filho. Vocês sabem, eu vou contar uma particularidade. Desde que eu tenho esse canal, eu sou muito, muito criticada que eu não tenho carro. As pessoas, sabe, acho que essas pessoas que são, não sei, gostam de criticar. Por quê? Eu, desde lá de trás, eu já falei pra vocês, eu não queria comprar carro. Porque é muita despesa, que nem agora. Você imaginou, começo do ano, você vai gastar seguro, TVA. É muito gusto, é muito gusto. Eu me libertei disso e foi uma economia gigante. Talvez, se eu ainda tivesse carro até hoje, eu não teria comprado esse apartamento. E as pessoas me criticaram muito, dizendo que eu era aposentada. Além do dinheiro da aposentadoria, eu tinha um YouTube. Eu tinha condições de comprar um carro e eu não queria porque eu era muito mesquinha. Mas nada disso. Apenas eu queria realizar um grande projeto de vida. E foram com essas economias que eu mostrei pra vocês e outras mais que não daria pra colocar aqui, e pra inserir nesse vídeo, que eu consegui realizar o grande sonho da minha vida. E nunca mais volto a ter essas coisas. Porque você acaba se habituando nesse ritmo tão essencialista, tão simplificado, que não faz mais falta pra vocês. Feliz, feliz, feliz Natal a todos vocês. E com muita, muita saúde.